No Vale do Aço, um apartamento foi consumido pelas chamas no bairro Parque Caravelas, em Santana do Paraíso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que seja um incêndio criminoso. E a Gisele Ferreira tem detalhes pra gente aqui. Boa tarde pra você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este incêndio foi em um apartamento que fica no terceiro andar. Todos os cômodos deste apartamento, cinco cômodos, ficaram completamente destruídos. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar ali 1.500 litros, aproximadamente, de água pra poder conter as chamas. Mas antes de fazer o controle do fogo, Nico, foi orientado ali, na verdade, foi feito desligamento da energia elétrica pra que o Corpo de Bombeiros pudesse trabalhar, né? Depois de conter as chamas, o Corpo de Bombeiros orientou a todos os moradores a procurarem um profissional habilitado na área elétrica para fazer uma avaliação do imóvel. Nico, agora sobre a motivação. A possível motivação deste crime estaria ligado a uma situação ali em que um homem, que seria um ex-companheiro da mulher que mora no apartamento, estaria inconformado com o fim do relacionamento e então teria ateado fogo neste imóvel. Olha só, Nico, colocando a vida de todo mundo em risco, né? Não somente da mulher ali a quem ele queria agredir, mas também de todos os moradores dos outros apartamentos. O homem ainda não foi preso. Volto com você, Nico. É um ato inconsequente, né, Gisele? Ficando confirmado, isso é lamentável, né? Taca fogo, terminou o relacionamento, taca fogo no apartamento. Ah, mas tem outros apartamentos, tem problema não, que pegue fogo de tudo. É que é impressionante, né? É.